E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindos ao canal EuBlay. Pessoal, bora lá para mais um vídeo aqui de Wilder Ring. Pessoal, dessa vez iremos enfrentar aqui um penúltimo boss, mano, que eu acho ele bem apelão, bem difícil. Irei dar algumas dicas de como é que foi a minha batalha com ele, lembrando que eu estou bem avançado no jogo. E irei mostrar também a localização, mano, de onde que é. Praticamente ela fica aqui na cidade dourada, mano, no quarto da rainha aqui, né mano? A graça que você pode teletransportar. Depois que você quase passar tudo no jogo, entendeu? Você vai ser teletransportado aqui onde a cidade dourada vai estar destruída. E você vindo até aqui, nessa parte você vai deparar com esse portão onde já lutamos aqui contra um outro boss. E dessa vez irei mostrar para vocês aqui também o meu nível, que está no nível 201. E vamos então para a porrada aqui, para a treta. Pessoal, aconselho aqui você a chegar bem forte aqui. Caso você não esteja bem farmado, você vai sofrer um pouco. E aqui tomei meu lixir de vida. E vamos com o Mimic para lá. Irei deixar aí também as cutscenes. Caso você já tenha visto, passe à frente o vídeo. Mas para você que nunca viu, vou deixar aí para você, beleza? Long and hard didst thou fight Tarnished warrior Spurned by the grace of gold Be assured, the Elden Ring Resteth close at hand Alas, I am returned To be granted audience once more No meu nome como Godfrey O primeiro Elden Lord Bom pessoal, aqui você já chama o seu Mimic Pode ver que é o primeiro Hit que ele me deu, velho Dependendo do seu nível, vai ser Hit Kill, velho Não vai dar nem tempo de você chamar o seu Mimic E esse Godfrey, pessoal Você praticamente já luta com ele Só com o espírito dele, tudo de amarelo Logo ali embaixo, da primeira vez que você Antes de lutar aqui contra o Morgorith Nessa batalha aqui no mesmo lugar Você luta antes disso contra ele Pessoal, tenha muito cuidado Que os ataques dele de quebrar o chão De pisar no chão Dá muito dano Aconselho você a pular Ou então a defender com o escudo Alguns pisões que ele dão Você tem que pular na hora certa Porque mesmo com o escudo Não irá defender E muitas das vezes pode ser até Hit Kill, mano Pode ver que ele dá muitas pisadas, cara Isso dá muito dano, mano Aconselho a você Tá bem forte, pessoal Antes de chegar aqui, mano Isso vai ser tudo Você me fez bom serviço Suraj Trust Tente 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 Teja Tente 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 I've given thee courtesy enough. Agora eu luto como Horaloo, warrior! Nessa parte especial que ele dá, pessoal, olha só isso, mano, é muito dano, cara, muito cuidado, dependendo do seu amigo vai ser hit kill, não deixe ele te agarrar também, pessoal, nessa parte ele agarrou o meu mimic, isso dá bastante dano, mas como eu estou bem forte no jogo, não foi hit kill, mas você não pode dar muito espaço pra ele, muito tempo pra ele, pessoal, porque os ataques dele são bem destrutivos, então eu fui bem pra cima ali mesmo e derrubei ele, mano. Bom, pessoal, a batalha foi mais ou menos isso, talvez pareça fácil pra vocês, mas ela não é fácil, e assim que você consegue derrubar ele, você tem uma nova conquista e você tem praticamente quase 300 mil aí de runa, mano, entendeu? Então, aí você vai na graça, desbloqueia, upa suas runas e o próximo boss a seguir será o último boss, beleza, do jogo, pessoal. Aconselho você a farmar bastante, pessoal, pra você chegar aqui e enfrentar ele com mais facilidade. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo, caso vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha aí, a gente vai se vendo nos próximos livros de Wilder Ring, então um forte abraço, até o próximo vídeo e fui! E aí